Se você tem um problema, nós temos a solução. A cliente me mandou mensagem desesperada porque a caixa de gordura dela entupiu e ela não sabia como desentupir nem como tirar essa tampa. Assiste esse vídeo que você vai aprender agora como desentupir uma caixa de gordura. Aí a cliente falou que ia comprar um litro de soda pra jogar. Ainda bem que eu fui a tempo, porque se jogar soda em caixa de gordura, aí vira sebo. É igual fazer sabão, aí que não consegue desentupir mesmo. Esse jeito que eu faço pra desentupir, creio que é o melhor método pra desentupir uma caixa de gordura. Com uma canequinha eu fui retirando toda a água e bem na hora que eu fui engatar a mangueira na torneira, o melhor é pra você ver, quebrou a torneira, pensa num trem que deu trabalho pra tirar. E esse é o melhor macete pra você desentupir uma caixa de gordura. Coloca uma panela grande com água pra esquentar no fogão, deixa ferver bem. Porque geralmente o que tá entupindo ali é muita gordura, então se você jogar uma água bem quente, com certeza ela vai amolecer. Com uma caneca, como você pode ver, a água tá fervendo bastante, chega tá saindo fumaça e a gente foi jogando água que com certeza ali tem muita gordura. Rapaz, isso é doce igual mel. Aí depois de ter jogado água quente, vem com a bacia cheinha d'água e joga com força mesmo. Você pode ver que já desobstruiu ali, tá descendo. Aí depois de ter jogado uma baciona cheia d'água, nós ligamos a mangueira e com a água ligamos.